Fala galera, beleza? Então, tô aqui pra recomendar pra vocês o mano BDDG, é um cara muito famoso aí no cenário de revendas, tá em todos os mundos, voltamos a parceria com ele, então o link tá aqui na descrição, beleza? Fala que vem pro logista, vocês vão ganhar um descontão da hora. Fala galera, tudo bom? Vamos dar mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar a parte 2 do Rotas, eu só quero dar um feedback pra vocês, muito obrigado né, por você ter apoiado o canal. Tamo junto. Gostaria de dizer também que participe, pra eu pedir pra você participar, no caso, do grupo do GS lá no Zapizar, porém tá aí na descrição, pra você me seguir nas redes sociais, tá aí na descrição também, e pra você deixar um like e um comentário, que ajuda bastante na divulgação do meu vídeo. Fechou? Ah, minha net caiu, legal, coisa boa. É, minha net caiu e eu voltei a gravar agora. Bom, hoje aqui eu vou estar trazendo pra vocês a parte 2 da rota, mas não é muita coisa, então, não é isso, vamos só terminar aqui, viu? Então, cara, temos o, qual parte nós paramos mesmo? Ah, faltou mostrar New Bark. New Bark, pra quem não sabe, é uma hunt onde você acessa ela, acho que nível 300? Ah, não sei, opa, então, more the leader. Você acessa ela a partir do nível 300, quando faz a quest view, ou, certo? E você ganha acesso a hunt, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu só jogar a ball nele aqui, pegar a história aqui embaixo. Fala aqui com ele em PC, aqui, cara, tem alguns drops de TM, se não me engano tem 2, 3, tem 3. Da Rapidash, que a gente já apresentou lá no último vídeo, né, ele dropa o Flame Charge, o Tiranitar, dropa o Dark Pulse, e o Stilex, dropa o Iron Tail. Se eu não me engano, são só esses, além do que, você pode encontrar também, Shines Arbok, e dropa aquele itemzinho lá que eu falei pra vocês, que vale uma bela de uma grana. Uma grana, se você conseguir aí, vai, vai, deixa eu fazer uma bela grana. Então, eu faço esse caminho aqui, normalmente eu não mato os Stilex, porque eu acho meio perda de tempo atualmente, porque dropa mais Stilex do que a porra aí. Então, eu só ignoro, mato só os Stilex, pra cá, mata esses aqui também, tá, Rockstone, tô precisando de Rockstone. Estou precisando de Rockstone, cara, vem, Stilex pra cá, Stilex, então mata tudo aqui, esse também, esse aqui pra baixo, mais Stilex aqui, mais Stilex, agora pro lado dele, ó, sua beleza. Espera aqui também, uma corinha nele aqui, poçãozinha pra tirar o Paralás, temos aqui também, mais pra cima aqui, ó, é bastante, não tá, que tem essa parte, cara, então, a chance de você dropar alguma coisa é boa. Primeiro, você pode fazer o seguinte, você pode, eu vou te, na real, na real, cara, eu vou te mostrar um caminho contrário do que eu ia te recomendar, porque daí eu daria TP. Eu vou pra cá, pra cima aqui, ó, vamos reto, ó, vamos nessa direção aqui, galera, aqui, você pode sair do, eu só entrei no Fly, mas aqui, ó, tem mais Stilex, aqui você vai encontrar mais Stilex, tá, se você for por fora, você vai encontrar um, mas eu nunca vou por, por, não, por dentro, perdão, vai encontrar um, porque aqui eu encontro três, então pra mim já é o suficiente, tem um lá dentro, tá, então, passa se tu quiser. Mas eu otimizo um tempinho, vou só matar esse Stilex aqui de fora, meto um Fly e desço aqui, aí aqui eu mato mais Chiranitars, deixou, aqui tem bastante, cara, mata aqui, tem mais um aqui, é, vai ter mais aqui pra baixo, mata bastante, tem bastante Nitar aqui, mano, mais um aqui, ah, Stilex eu não pego não, pego não, mata aqui pra lá, vai ter mais um aqui, aqui, aí já pode meter um Flyzinho, beleza? Mete um Fly e volta ali pra baixo, onde você entrou, isso aqui é só se você quiser bastante, tá, não tem necessidade de você fazer isso aqui que eu vou fazer. Ah não, galera, tem mais um respawn, tem mais um TM, tem o Crowbat, o Crowbat droppa o Leech Life, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu esqueci, porque eu fazia esse caminho por baixo, é verdade, caralho, eu errei o caminho, mas como eu não quero droppar o Leech Life, porque o Leech Life no meu mundo não vale nada, uns 3, 2k aí, também é chatão de droppar, eu não vou mais por baixo, Mas você pode vir por aqui, ó, por aqui, entra aqui, aí aqui você faz o seguinte, mata os Golem, aí aqui tem mais Stilex, se eu quiser droppar o TMzinho do Stilex, fique à vontade, aí aqui tem Crowbat, se eu me engano tem mais um aqui em cima, é isso? Não, não tem, tá, aqui não tem, mas aqui tem um Golem, ó, o Golem droppa o Rockpolit também, pode ser mais um TM que eu havia esquecido. Então pra esquerda aqui nós vamos ter um Crowbat, mais um Crowbat aqui, olha doidão, aí aqui pra cima vamos ter mais um, aí aqui pra cima mais um, aí aqui pra esquerda vamos ter mais um, um na viradinha aqui, e mais dois aqui embaixo, e mais um na parte da escada também, se eu não me engano, aqui, da escada. Aí daqui eu subo, aí mais um lugar pra cima, vocês vão ver, que é aquele lugarzinho de onde nós estávamos, onde tem os tiranitars, beleza? Mas como eu já matei lá, eu não vou de novo não, eu vou pro outro local, eu vou vir pra cá, vou sair nessa direção, vou vir nessa cachoeira, vou subir. Aí aqui, vamos ter mais um TM que eu não contabilizei, eu nem contabilizo a boss desse Fire Blast com um TM, aqui eu dropa o Fire Blast do Magmar e dropa o Flame Charge da Rapidash, fechou? Então tem mais essa partezinha aqui também, então mata essas porra aí, mata essas pragas, mata esse cara no Trap, mais uma Fire Stone, vou pegar o que eu tô pegando de Fire Stone, ô cara, eu não peguei. Vamos pra cima, pra cima temos mais, aí acaba aqui embaixo, fechou? Então vamos pra Sunshine, de Sunshine, cara, muito simples, vamos pra cima, de Sunshine, vamos pra cima e vamos descer aqui nos tiranitars, vamos continuar matando o tiranitar, beleza? Aqui tem mais um tiranitar, pra gente tentar dropar o Pulsação Negra, né, Dark Pulse, então vamos pra cá, mata os Venusaur pra dropar o TM Solar Beam, desce no Fly, nessa direção. E aqui você já vai meio que interligar aquela rotinha que eu mostrei no primeiro episódio dos Rapidashs, tá bom? Aqui também tem Rapidash perto, então se você não assistiu, assista, é importante você saber, tá? Então assista. Aí aqui pra cima tem o Steel Tails, se não me engano, o Steel Wing, eu acho que é o Steel Wing, né, que dropa do Skarmory, beleza? E pode ter a chance de encontrar um Gimbeater, Gimbeater Skarmory, também você pode ganhar a gema, isso. Aí também nós podemos voltar, deixa eu ver mais algum lugar que eu estou esquecendo. Battle City, Battle City eu já mostrei, se eu não me engano, né, Battle City nós temos dois locais em que eu frequento, um também é de Rapidash. A gente apareceu bastante no vídeo, que é aqui em cima, nessa parte, Rapidash aqui é um Pokémon que eu quero por conta do Flame Charge, então eu estou fazendo bastante rant com ela, pra justamente ter a sorte de dropar o TM, né, então é um Pokémonzinho que eu estou indo atrás, por isso que tem bastante dela na minha rota, então eu estou fazendo ela em base na Rapidash. Acabo encontrando bastante, porque tem vários respawns no jogo, né, e eu acabo indo lá ensinar várias vezes também, eu vou mostrar pra vocês. Pra cima, opa, um migratório, matar ele aqui, pra não dropar nada como sempre. Nunca dropo nada de Miguete, bizarro. Foda aí, nunca dropo nada, nunca dropei TM de Miguete, foda, essa coisa de azarada. Vamos subir, vamos vir pra cá, mete um Fly. Aqui, cara, eu venho por causa do Raul Lucha, mas eu estou vindo por causa do Thro e do Salc também, porque eles dropam um TM Low Sweep. Pra quem acha de Brionave, sabe que ele grita Low Sweep toda vez, né, a cada 3 segundos ele grita um Low Sweep no vídeo dele. Mas aqui, se você é nível 4, não é nível 400 ainda, aqui nós temos uma rantzinha também pra você tentar a sorte de dropar o seu Low Sweep nesse Salc aqui. Bom, então tenta a sorte aí. O Thro também dropa, dropa tanto do Salc como do Thro, beleza? Do Thro, Thro, Dro, sei lá como que se pronuncia o nome desse Pokémon, galera. Se você soubesse, se você for Nerd de Pokémon, deixa aí nos comentários o nome certinho pro Chugi ignorar e falar da maneira que ele quer, beleza? Então desce aqui, ali aqui nós vamos ter mais alguns Raspats. Salc aqui. Vamos ter mais um Salc aqui. Não, não temos. Aqui nós temos. E agora nós vamos meter um Fly. Vamos pra... Vamos andar, amigão? Ah, tá indo pro caminho errado. My bad. My bad tá indo pro caminho errado. E vamos pra aquela direção da esquerda ali. Vamos lá, espero o Char chegar ali. É bom você sempre se orientar pelo minimapa, tá, galera? Se você não souber como que funciona, se você é novo no jogo, sempre se orienta pelo meu minimapa, porque eu sempre deixo ele aberto no vídeo pra você se orientar. Bom, acompanha a setinha aqui, a cruz. Pra você sempre saber onde eu estou indo, onde você tem que descer, pra onde você vai. Aí aqui, você vai fazer o seguinte, cara. Você vai descer tudo. Desce tudo. Beleza? Desce reto. Desce reto. Desce reto. Aqui você vai tentar a sorte de dropar o Temi Surf e o Temi Otsurne. Porque aqui nós vamos ter Greninjas, cara. Greninjas e Froggadiers. Froggadiers. Eu achei que é Froggadiers que fala, né? Froggadiers. Eu gosto de falar Froggadier. Eu faço a piada do Froggadier. 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 Aí tem aqui também. Aí aqui em cima temos mais Froggadiers. Aí tem mais Lapras. Mais Froggadiers. Beleza? Mais Lapras. Dá até ele aqui. Tem mais um aqui em cima, se eu não me engano. Tem até um drop de Vaporeon. Você pode dar pra o Vaporeon Tails ou Color, né? Vamos lá. É isso. Aqui agora um último local, que é em Dendel Mile. Fechou? Dendel Mile. Vamos subir tudo em direção ao topo aqui. Vamos fazer duas fotinhas aqui em Dendel Mile. Dendel Mile. Um no Mile. Primeiro vai descer aqui pra matar os Avaler que fica aqui nessa parte. Como eu já decorei mais ou menos onde eles ficam, eu já vou de Fly pra ficar mais rápido. Tem um que ficar aqui, ó, no meio. E quando o respawn tá full, se eu não me engano, nasce um aqui embaixo. Pra direita. Eu acho que era aqui pra direita. Aí desce nessa escadinha aqui. Mini escadinha. A escada do Croft. Então é isso aqui. Aqui você vai tentar dropar o TM e Psycho Spear, se eu não me engano. Nessa parte de baixo. Pra você poder entrar aqui, eu acho que é nível 150. Você não precisa ter VIP, eu acho. Ou precisa, eu não sei. Eu acho que precisa ter VIP sim, meu mano. Desculpa. O jogo é perfeito pra quem paga, né, guys? VIP é baratinho também. VIP é muito importante no UTP. Já falei isso pra vocês várias vezes lá do Nubia Nubi. Então priorize formar seu VIP. Vocês podem ver aqui nos primeiros episódios. Eu demorei pra caralho pra pegar meu primeiro VIP. Mas quando a gente pegou um VIP, a gente desandou. Porque a gente sempre fez várias coisas com o VIP. A gente começou a formar muita grana com o VIP. Free é paia mesmo. Free é paia. Eu te entendo. Você que joga free, eu sei que é paia. É paia. Então beleza. Então aqui vamos ter mais um Avalang. Se eu não me engano, o Avalang aqui pode dropar tanto o Psycho Spear como o Avalanche, tá? Eu acho que é os dois. Eu já vi a gente dropando os dois. Eu mesmo já dropei os dois. Não sei porque eu falei que eu acho que pode. Mas eu já dropei os dois. Eu já dropei o Avalanche. E eu vou sair com o Spurs aqui. Eu não sei o que eu tô falando. É bad. Tô cansado, velho. Tô cansado pra ter o que no conteúdo pra vocês. Taria pra custar pelo menos um videozinho por dia aí no canal, tá ligado? Então volta aqui, ó. Volta. Aí vai ter o tempo do respaldo do Avalanche aqui em cima na seca. Viu? Certeza. Tá vivo. Aí mexe um Fly. Aí do Fly você vai descer aqui, ó. Na parte rasa. Na parte rasa você pode encontrar Abomas Nose. Aqui, ó. Snowvers, tá? Aqui você pode fazer um formzinho de grana. Ou você pode matar também os Avalagues que tem em volta da ilha, né? Que sim, tem Avalagues aqui em volta. Deixa eu só encontrar isso pra vocês verem. Ó, tem um aqui. E tem um lá na outra ponta. Mas como eu tô com uma preguiça de lá e eu quero mostrar outra parte daqui da ilha. Eu não vou não, mas tem outro lá pra cima. Tá? Vamos lá pra cá. Vamos lá onde nós estávamos, tem uma entradinha secreta. Meio que secreta, né? Uma passagemzinha meio oculta. Aqui? Não. Da esquerdinha aqui. Aqui. Você vai precisar de Surf, tá? E você vai ter que ter nível 300 pra poder passar aqui. Eu comecei a vir aqui só que eu não peguei nível 300. E eu peguei nível 300 até aqui rápido. Aí depois de 300 eu tô 322 já. Eu tô achando que eu tô upando até aqui rápido. Vamos vir aqui no Cubicho. Mato Biart. Que eu acho que não é importante não, tá, galera? Só pra vocês ganharem uma XPzinha extra. Agora sim, aqui. Mas a brincadeira. Aqui tem bastante Abomasno, mano. Abomasno, né? Que nem o Manu Toro fala. Aqui tem Avalag, ó. Avalag também droppa o TM. Eu não lembro se eu mostrei esse lugar aqui no último vídeo. Se eu mostrei My Bad, mano. Se eu mostrei My Bad. Tô mostrando de novo. Pra vocês verem que o papai se compromete com vocês, né? Espero que vocês formem o mais dinheiro possível. Poxa. Poxa vida. Mas poxa vida. Vamos vir pra cá. Vamos aqui. Aí o último que nasce é aqui embaixo. Depois você pode dar TP. Porque na renta inteira não vai ter mais. Tá bom? E Snowbeer, naquele lugarzinho que eu mostrei pra vocês ali em cima, também tem. No começo do vídeo. Fechou? Então é isso, mano. Ah, não. Tem a Yambret também. Aí a Yambret, você vai vir pra cima. Desce aqui. Mata o Malamar. O Malamar droppa o Nash Plot. O Barbaracle dropa o Razor Shell. O Barbaracle, eu sei que o Razor Shell não é tão caro. Mas o Nash Plot, eu sei que é um pouco carinho. Porque aí ninguém tá droppando essa porra. E tá faltando, tipo, pouca gente pra comprar ele. Por conta do FullTM. Então dependendo da época que você tá vendo esse vídeo. Vai atrás, tá ligado? De ver quanto tá custando o Nash Plot no seu mundo. Pra você vender ele num preço alto. Porque quanto maior a procura, maior o preço, né galera? Então, é isso. Se informe. Então, Malamar aqui embaixo. Pra finalizar, tem mais um Malamar aqui na ponta direita, eu acho. Cadê esse arrombado? Eu acho que... Minha vida é uma mentira. Eu lembro, mano. Tem mais um Malamar aqui. Arrombado, não tem não. Beleza, mas é isso. Finalizamos o vídeo por aqui. Fechou? Então, essa é a parte 2. É nóis. Tamo junto. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Me siga nas redes sociais. Me disser que você já sabe. Por aqui. Beijo. Valeu. Então foi.